Mas é, é aqui ó, a loja das capas, vira aqui ó, vira aqui, aqui ó, super loja, aí ó, aqui ó, aí ó, aí aqui ó, o museu da IC, aí entra aqui na Travessa Morada Nova, aí sai aqui ó, na Praça do Leão, aqui ó, que é a Travessa Morada Nova, beco do tambor, ó. Aí sai aqui ó, na Praça do Leão, aí, ó, aqui é a Praça do Leão, ó, aqui é o Museu da IC, ó. E aí, ó, o Museu da IC, ó. Ó. É isso aí.